Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Isso irá ajudar a que continue postando os vídeos. Então eu quero chamar a Leia. A Leia pra cantar comigo. Pode chamar. Eu gostaria de chamar a Leia pra cantar comigo. A Leia. Que bom. A Leia. A Leia é uma cantora, meus amores. Hoje eu sei que que vem de reclada, todo bem o consciente, todo bem o consciente. Mas, hoje eu adoro a burra de mim. A Leia. É que eu sou eu. Eu sou eu. Seu Deus. Aqui eu vejo todas as minhas esforças. Todas as minhas esforças. Tô indo agora pro lugar que eu vim Quero mais Leia, vamos deixar o público, vamos ver Só vocês! Viva atrás, cantando para a majestade do sábio A majestade do sábio Vamos ver, gente! Gente, você acha que ia deixar ela ir embora? Uma pessoa de luz como ela? Só que eu tivesse louco? Tô indo agora pro lugar que eu vim A majestade do sábio A majestade do sábio Léia, 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 Léia Roberto, é o seguinte Aqui a gente tem Não é um reality, parece com ele Mas ainda continua sendo a nossa casa A casa dos nossos amigos A casa de realização de sonhos E aí a gente fez uma dinâmica essa semana Que a Léia acabou saindo da dinâmica Agora só se eu fosse maluco Vai perder uma pessoa como ela Nenhum mundo onde há tanta gente falsa Como é que eu vou perder alguém tão verdadeiro? Isso não é a essência da casa da barra Entendeu? É, seja bem-vinda Viva-vinda! Tem conta na nossa tricolada Preto é foda, preto Mais radianca ainda Mais feliz ainda Léia, 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 Léia Não dá pra gente, não dá pra mim Mas por que você tá falando? Teve uma dinâmica que a gente criou lá Que a sua casa fica super lotada Porque a gente guardava todo mundo no coração E agora vai pra Léia E aí não tem... Léia, 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 Léia E eu tá aqui também fazendo essa surpresa Cada pessoa aqui tem uma arte diferente Um talento diferente A Léia é cantora E você mais que nem sabe que Pra cantar é uma outra parada Então cada um tem sua arte E a Casa da Barra é um palco de talentos E cada vez mais a gente tá entendendo isso E a gente tem que cobrar daquilo Das pessoas que estão lá O que elas têm a oferecer Que é a sua... Léia é cantar Então por isso ela tá aqui O que você faz Pelos seus colegas Os seus amigos Por esse povo, né? Que é o seu, entendeu? O que é que me calou fundo De verdade Não sou demagoga Nem cara de demagoga Não é demagogia É a minha verdade É... Você, as pessoas precisam Cada vez mais entender E eu assim lembrar O tamanho desse coração aqui Isso aqui é muito grande Não, isso aqui é muito grande E olha só É de ninguém Obrigada 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 Bem-vindo Obrigada 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 Eu tô amando aqui É algo diferente Roberta, obrigada Você é um ícone do nosso país Não precisa dizer isso Porque o seu sucesso Tá aí passando por geração em geração Pra gente É uma honra Você tá dando um carimbo De credibilidade Pra esse projeto Que é um projeto Muito inclusivo, social Vai muito além da risada Você sabe disso Você me acompanha Muitos anos Assim como eu também te acompanho Vamos cantar Obrigado Obrigado Bem-vindo de volta Ah, gente Um mundo cheio de gente falsa Eu vou perder uma mulher Com um olhar tão bom quanto essa Um talento Ai, deu, hein Tô doido Parece um reality Mas não é um reality Ainda é a minha casa E quem manda sou eu E vocês depois Você vê que todo mundo torceu Pela sua volta O pouco tempo que você passou Ativou todo mundo Isso é difícil Todo mundo Todo mundo Viu pra você voltar Na casa E fora dela A sua música mais Os amores que vão Os amores que vão Quando pude escolher Mas se perder Não vai ser mais perto Não vai ser mais perto De coração chamar Não sou tão forte assim Quem foi encontro E assim sem ser Diga lá A mulher é minha 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 Então feliz Falar de amor Faz ser feliz Que se inventou Eu preciso dizer A mulher em mim Precisa Vou me igual a você A Roberta Miranda Vai em emoções Muito forte Porque o meu pai ouve Meus vizinhos ouve Eu quero ir se ouvindo Roberta Miranda Por isso está tão emocionada Se quiser se esconder Obrigada Precisa saber A mulher em mim Vai então pedir Falar de amor A de a de a profissional Vai ser feliz Ei Eu estou empregando Jovem Deixa, deixa Ele nunca faz isso Deixa ele pagar a mim Deixa ele expressar O sentimento dele Eu preciso Ser A mulher em mim Precisa Eu ouve Para você Sabe não A mulher em mim Precisa Precisa Que é aquela que um dia Deu um beijo No seu rosto Lhe deu a comida Lhe deu filhos Parem com isso Para de maltratar a mulher É isso Gente Não aceitem isso Não é verdade Tá chorando por que Porque eu queria ser uma mulher Eu vou falar muito sobre isso Eu tenho uma tia Eu estou Da mulher incrível Que você é Pia feio Eu te amo Eu te aceito Do jeito Que você é Caralho Não sei como que eu estou A mulher em mim Não tem nada a ver Mas tudo bem Não tem tudo as mulheres Tá bom Mas a minha vontade Era fazer isso Olha Olha Vi a casa do babá Não toque em mim Hoje descobri Que você não é nada Não podemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim Amor sincero Que eu senti Mas aprendi Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava Chifre pra caralho Igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Delícia! Olha só, galera, geladeirinha aí, tá uma delícia, esse suco tá maravilhoso, né? Então, esse é o meu presente pra você, carinho. Não, não tem nome não, porque eu não patrocino a gente, não tem nada, pode pôr aí, tem aqui a rainha, assim, ó, aqui, pronta, pra vocês. Eu não tô interessa, só um minutinho. Como que é, maestro? Isso aí parece árabe, uma coisa assim, extraordinária. Moça de novo, tá bom? E aí 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 Obrigado.